e aí a sal não vai dar galera não vai dar vamos começar o vídeo de outra forma aí pessoal eles é novo a todos tá bom é desejo tudo bom tudo de melhor muita saúde principalmente algo que faltou aí comigo pessoal na terça-feira após eu fazer aquela live de segunda quando acordei de manhã acordei mal pessoal passei a terça ruim passei a virada em cama a quarto dia inteiro no hospital tomei muito remédio soro muita coisa mas melhorei um pouco tô um pouco melhor hoje quarta feira né então pessoal tô vindo aqui atrasado até postei uma foto na comunidade lá eu e a minha mulher lá mãe do meu do meu zelo bigodinhos tá bom deu uma explicaçãozinha lá mas enfim pessoal do nada realmente do nada assim muita febre muita tosse vômito muita coisa mas agora tô um pouco melhor não tô 100% tem muita coisa bacana que eu preciso mostrar para vocês eu tava já com saudade né eu falei que ia ficar esses dois dias enfim atacar minha família não fiquei muito com eles né mais na cama mas enfim recuperando mas beleza eu vou tentar aqui voltar as atividades normal que isso me faz muito bem eu gosto muito é um prazer muito grande de estar trazendo conteúdo GTA beleza e aqui pessoal eu vou ensinar aqui hoje para vocês o que que eu vou ensinar algo que já que tá funcionando tá bom com a novidade que é o zaba que é esse carro que vocês estão vendo aqui tá bom eu já fiz uma lei com roda de fórmula 1 né esse fórmula 1 galera é roda só tem no ps4 por enquanto tá bom mas o original tá ali atrás vou mostrar para vocês tá que esse carro foi lançado hoje após a atualização que teve tá bom né eu usar baque para mim ele tá com valor reduzido porque eu fiz o golpe do trapaça tá eu escolhi aquele mecânico sabe aquele mecânico que tem dentro do bunker se eu não me engano foi ele galera que eu coloquei ele para fazer a fuga com um desses carros aqui e aí é liberou tá mais barato para mim mas eu creio eu que tem dois preços um para quem não fez o golpe daí um para quem fez o golpe né é concluindo com esse carro de fuga tá que foi até meu parceiro sigmp que fez aqui na minha conta que eu pedi para ele fazer fazer né tipo ele gravar para mim poder fazer os bagulho das bolsas lá enfim então para mim ele já tá mais barato mas para você use o mecânico e tem dentro do bunker sabe aquele maluco do bigodão que tem um bigodão tipo meio assim eu usei ele e ele dá essa opção de sair com a fuga com esse carro aqui e aí sai mais barato para vocês igual meio que tá 1 milhão e 800 tá bom enfim algumas atualizações algumas besteirinhas e nada de muito mais rp algumas coisas mas eu não dá uma procuradinha lá que vocês vai ver tá bom pessoal é o seguinte que eu vi que tá funcionando assim já de cara eu tô vendo é o glitch de passar a tonagem do rc é para carro eu fiz aqui e de carro para carro que eu vou fazer agora tá bom então assim galera tá vendo que esse carro tem estampa ele tem estampa dele mesmo tá certo que eu vou mostrar para vocês já já aí as estampas que ele não tem dele mesmo que nem essa estampa aqui ó qualquer outra estampa que não tem nele mesmo que nem eu coloquei essa estampa que eu fiz um teste e ela virou outra uma uma dele mesmo lá zoada então assim pelo que eu percebi galera ele não pega a estampa só as estampas dele se você tentar passar outra estampa como eu passei desse carro aqui para ele ele pegou uma toda colorida lá que já tem nele que é uma nada a ver tá ligado então parece eu fiz uns teste aqui ele não tá pegando estampas assim é fora do que ele já tem ele pega só as dele eu vou mostrar para você que é até as dele que nem essa daqui pessoal até essa daqui que tem nele mesmo passando para ele não pega incrível mas ele tem mas não pega eu vou fazer todos os testes aqui então a gente vai fazer o glitch aqui de emergir de carro para carro tá bom que após atualização é muito que ainda bem esteja funcionando só não ir para o site do seven sins lá que os gritos funciona bateu naquele site no mercado por isso que aquele grito nosso exclusivo aí primeiro muito fácil do que deixar o rc mod caiu tão rápido que a gente postou lá mas o site não era tão ruim assim hoje em dia tá muito ruim de postar alguma coisa lá porque cai tá bom galera para fazer esse glitch aqui a gente vai ter que usar uma fajo tem que ter os mecânicos aqui da oficina beleza não precisa nascer no bunker não precisa nascer no bunker não precisa nascer no bunker tá bom é dica de todos os inscritos do canal aqui disseram eu fiz o teste não precisa nem de você fazer de carro para carro nem do rc para o carro tá bom só só o de criar o rc mod precisa nascer no bunker o resto não precisa tá bom precisa você ter passado uma lojinha de conveniência e ter comprado bebida tá bom aqui inventário lanche a gente vai usar a base wiser para derrubar a moto tá bom galera então vamos vamos beber uma aqui bem na roda traseira da moto beleza ali ó beber uma só tá suficiente bem com qualquer ação eu tô fazendo ação da continência eu faço ação e sai andando ó a situação e sai andando segurando os dois analógico aqui galera segurando tá não derrubou ali de primeira como vim do outro lado tá bom segurando os dois analógico e andando tá bom para ir empurrando a moto passando por cima da garrafa tá certo galera ai não caiu irmão então pô muito difícil não de novo ação andando do outro lado agora para ver se ela cai tá bom ó deitou já era tá bom faz ação e continua andando beleza bem de boa a é hoje ainda galera vou trazer tá a roda por red que eu não consegui trazer antes e pensei pô vai cair depois da atualização eu não vou conseguir mostrar para galera e hoje eu vou forçar o respaldo do carro aparece na rua com roda vermelha ali é por red tá bom para moto mais ou menos aqui assim no centro tá e dessa distância aqui ó tá bom agora você levanta ela aí você volta tá bom e a gente eu vou usar vou usar o insurgente insurgente vamos ver se o insurgente vai empurrar né a motinha lá para dentro senão vou usar o caminho mesmo tá bom então vou entrar nele vou dar seta para direita como eu parei a moto na posição certa vai dar seta para direita para mim entrar né com o insurgente eu saio vamos ver se deu ruim ou deu beleza é parece que poxa vida hein aí deu deu beleza então acho que parou na posição boa deu boa deu boa deu boa já era já joguei ela mais para cá como ela tava na posição ali já boa aí só deu uma chutinho nela para ela vir para cá a moto tem que vir para para dentro da oficina né tem que vir para essa parte aqui da oficina para poder a gente apertar a seta para esquerda e retornar ela ela só ajuda a gente fazer o bug aqui a gente retorna ela beleza tá bom tem muita coisa bacana que eu preciso ensinar para vocês tá mas tem muita coisa tem muita novidade mancada tem muita coisa ou aí eu vou daquele jeito muito vídeo bacana para vocês então deixa o like tamo junto beleza então agora a gente vai trazer o zabá zabá é um carro bacana eu acho um carro muito louco é um carro ele bem de guerra mesmo é um carro tipo blindadão é um carro show de bola dá para se divertir ele veio agora para gente poder usar ele tranquilão na sessão tá bom se acontecer essa zica aqui ó já aperta aqui sair da oficina com ele que não pode capotar é um insurgente não pode capotar o nosso carro mod ali a gente vai passar o mod para o zabá tá bom ó de novo agora sim deu certo eu saio dele tá bom agora vou entrar no meu insul gente galera veja que engraçado tá o meu insul gente tem a estampa monograma colorida tá bom vou dar uma seta para a direita a gente faz isso conserta aqui agora a gente já sai não era para sair da oficina né era para sair do carro mas vamos lá vamos ver se não vai dar zica ali vamos voltar não vai dar zica não que tem um espacinho né vai passar vai bater passou não deu zica tá então a gente vem sair do veículo tá certo solicita uma e é um serviço aqui do do simon do gerald e o do do martin tá bom vamos solicitar aqui solicitei valeu simon agora a gente entra no zabá tá bom a gente vai fazer aqui esperou chegar mensagenzinha vai chegar em cima do mapa chegou simon clica aqui no convite clica mais uma vez fica um clique para aceitar segura start ou options tiver no ps4 solta e clica no convite solta e clica no convite rapidão ó vocês viram deu certo solta start clica no convite fica segurando o options ou start aí você solta e clica no convite ó assim ó tenta tenta ver aquilo é solta e clica no convite ó solta e clica no convite solta e clica no convite entendeu agora a gente fecha aqui seta para a esquerda rapidão fecha seta para esquerda ó fui puxado para o lobby muito rápido tá bom é porque eu demorei muito ali conversando com vocês vamos lá de novo tá bom como eu não dei seta para a esquerda não fiz nada então eu não preciso entrar lá no carro de novo tá bom clica no convite clica mais um ó tô segurando aqui ó veja se você consegue ó lá viu que boa conta um dois três fecha e clica no convite lá ó pegou tá vendo que ele pegou o mod do carro é um puro preto topzera e tal com roda puro preto também na bene tá bom só que ele não pegou a estampa tá vendo que ele não pegou a estampa monograma colorida do isugit ele não pegou mas o engraçado que ele não pega e não pega e não aceita estampa só que ele tem ela já tá bom é zerar é capota filho 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 tá tomou voltar né amém não deu não deu vou voltar é eita beleza em carrinho grande né então olha aqui galera porra show de bola não ficou por o black nas rodas e o caralho todo pretão vamos lá na estampa então a gente precisa fazer uma modificação para manter o mod do carro tá bom só que olha que engraçado ele tem a dólar né ele tem aqui ele tem monograma colorida né que eu chamo de monograma porque tem a monograma é dourada e tem a monograma aqui que na quinta santa santa nove multicolorido eu chamo de monograma colorido ele não passou mas ele tem né se ele tem ele deveria passar mas não passou enfim só para deixar vocês claro aí é sem percar tempo ele não pega tá bom se quiser fazer uns testes beleza então aqui ele tem a monograma colorida ele tem a dólar que eu falei ele tem a dourada e ele tem a da moeda santo capra como é ele tá com preto vou tentar vou mostrar vou colocar santo capra aqui e vou mudar cor pra vocês verem que ele tem a santo capra que chama da moeda chopou aqui um é do comando aqui para ver lá ó tá vendo é que a cor lá o preto não dava para ver tá bom ele tem né a da moeda tá bom eu não vou mexer na cor porque essa é mod beleza vamos voltar lá nas estampas tá bom e tem também galera a tartan azul que é uma eu acho essa estampa fenomenal tem a de caça tá bom e tem essas feinhas aqui ó essa daqui sabe aquela da rockstar que eu mostrei para vocês lá atrás do carro verde da 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 minha largata a do aqui ó o símbolo pequeno virou essas virou essas borrada aí ó não pegou tá bom então dá para você colocar uma estampa da hora nele tá bom eu vou deixar essa colorida aqui que eu acho ela bem bonita pode pôr a dólar e tal né como eu falei para vocês aí tem a tartan azul que fica show de bola acho que eu vou deixar tartan azul que eu tenho uma coleção várias tartan azul e ele vai lá para coleção das tartan azul beleza molecada espero que vocês tenham gostado de verdade mesmo arrebenta naquele laicão tamo junto um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma